A vida aqui tá tão difícil, será que existe algum lugar melhor do que aqui? Onde eu consiga trabalhar, morar, viver em paz? Hum, gás super alto, gasolina indescritível. Eu acho que eu vou pra Portugal, deixa eu me dar uma olhada aqui no Facebook, porque eu ouvi dizer que tem um grupo muito bom. Brasileiros em Portugal. Olha, bom grupo. Como são brasileiros, assim como eu, provavelmente vão me ajudar, vão me dar dicas. Olá, pessoal. Moro no Brasil atualmente, mas estou a caminho de Portugal. A vida por aqui não tem sido fácil, mas tenho certeza que com o apoio de todos, sugestões e dicas, irei conseguir uma boa viagem e também fazer excelentes amizades para evoluir. Alguma dica? Olha só esse daqui. Quer vir pra Portugal. Que idiota. Como é que eu vou dizer pra ele que eu odeio aqui? Vou dizer... Já sei. Mano, por aqui as coisas não estão boas. Não vem. Dez anos neste lugar e... A vida tá do jeito que tá. Sim, tá melhor do que tava lá, claro, mas... É... Vou falar que eu vou voltar. Não, mas eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Afinal, aqui tá melhor do que lá. Não venha. Aqui é muito ruim, não tem emprego, não tem casa barata, pelo menos aqui em Lisboa, no centro da cidade, perto da casa dos magnatas, né? Mas se ele quiser ir morar, sei lá, lá no meio da roça onde cheira porco, ele pode ir. Ah, nova mensagem no grupo. Vamos ver. Quer vir pra Portugal, mais um. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vamos tá cheio de brasileiro aqui. Já saí lá do Brasil pra não ficar rodeado desses brasileiros lá. Agora quer vir tudo pra cá, pelo amor de Deus. Agora vão querer vir pra cá roubar nossos empregos, vão querer roubar nossas casas, vão querer fazer o maior furdunço por aqui também, que nem tá lá. 20 anos morando nesse país, na maior paz. Agora esse povo quer vir tudo pra cá. Por que não vai lá pros Estados Unidos? Meu Deus do céu, deixa eu me ver o que que eu vou escrever pra desmotivar essa pessoa. Tá todo mundo postando vídeo aí, que Portugal é bom, Portugal é bom, e é bom mesmo, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho também, porque senão o pessoal vai vir aqui e daqui a pouco não tem mais vida boa pra nós. Vou tirar print desses comentários de blogueirinhos e postar todas as vezes que alguém passar dificuldade aqui. não venha, fique por aí, aqui não está tão bom quanto dizem. Pelo menos pra mim tá, né? Eu amo esse grupo. Olha só, quanta gente determinada. Muito bom ver o meu povo assim, querendo evoluir. Olha aqui, mais um. Quero ir pra Portugal. Nossa, quanto comentário negativo. Esse povo não aprende mesmo. Não vem. Seu, deixa eu me ver o que que eu vou escrever pra desmotivar essa pessoa. Acho que somos o povo mais desunido da Terra, não pode ser. Temos que fazer algo pra mudar isso. Deixa eu comentar. Oi amigo, bem-vindo. Sei que ainda não está aqui, mas desde já, muito bem-vindo. Aqui não é fácil. Assim como qualquer outro lugar, não é fácil. Mas eu tenho certeza de que, se realmente aí não está bem pra você, você já passou muitas dificuldades, já superou outras, Eu tenho certeza que, se você vier pra cá com vontade de vencer e superar todos os obstáculos que vierem pelo caminho, porque serão muitos, eu tenho certeza que você vai conseguir vencer e irá ajudar outros. E ainda não colocará ninguém pra baixo, como muitos aqui do grupo. Dificuldades você encontra em qualquer país, mas acredito que se você está querendo sair daí, é porque aí já não está tão bom pra você e você quer procurar algo melhor. Não desista. Pegue todos esses comentários negativos e faça deles algo bom pra você. Sabendo que, muitas das vezes, essas pessoas que comentam de forma negativa, elas passaram por momentos difíceis, ou estão passando, ou já viveram os momentos melhores e agora estão não tão bem, mas cada um tem suas razões. Mas, se você tiver realmente vontade de vencer, arrisque. Porque eu tenho certeza que todos aqui do grupo, um dia, tiveram o mesmo pensamento que você e arriscaram. Realmente, muitos não deram certo, mas outros deram certo. Mas, se você não tentar, você nunca saberá. Afinal, cada experiência é individual. Espero que a sua seja uma história de sucesso. Venha com a mente aberta, preparado pra trabalhar duro. Ainda assim, se der tudo errado, aqui, tenta de novo. Muda de cidade, muda de caminho, procure alternativas. E, se o país não for adequado para as suas expectativas, muda de país. Tenta outro. Mas, o mais importante é nunca desistir de evoluir. Que Deus te abençoe. E, viado. Vamos fazer a diferença, né? Afinal, mais negatividade do que o mundo já tem? Pra quê? Obrigada. 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 Obrigada.